Hoje a gente vai comparar 4 celulares, ok? O Multilaser G, o Multilaser G Max e o Multilaser G Pro e o Multilaser G Pro 2. Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo. E galera, vocês têm uma ideia aí de qual é o melhor aí? Com certeza é claro o Multilaser G Pro 2. Mas só que a gente vai fazer uma comparaçãozinha para ver qual é a diferença deles, ok? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos para o sistema operacional dos 4, ok? Os 3 aparelhos Multilaser G, G Max e G Pro tem o Android 9 e o Multilaser G Pro 2 tem o Android 10. Só que o Multilaser G e G Max tem o Android 9 Pie Go Edition. O que significa esse Go Edition? É por causa que é um sistema mais leve, assim, para celulares mais básicos, ok? Vamos lá. O processador do G, o processador do Multilaser G, G Max, é o Unisoc 98... É o Unisoc SC9832A. E o processador do Multilaser G Pro 1 é o Unisoc SC9863A, que é o mesmo processador do Filco Hit Max e do Filco Hit P10. Só que galera, não é revelado o processador do Filco O, do Filco não, do Multilaser G Pro 2. Só diz que é octa-core. O Multilaser G, o Multilaser G normal, ele tem 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. E pode expandir um micro SD de até 500, ou 500 não, 128 GB, ok? O Multilaser G Max, ele tem 1 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. E pode expandir a memória até 64 GB. E o Multilaser G Pro, ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. E pode expandir até 500, ou 500 não, pode expandir até 128 GB, ok? O Multilaser G Pro 2, ele tem 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno e pode expandir até 128 GB, ok? Vamos lá falar sobre a tela. O Multilaser G normal, ele tem 5.5 polegadas, resolução 720 x 1520 pixels, HD+, 305 ppi, tipo de tela IPS LCD. O Multilaser G Pro, ele tem 6.5 polegadas, resolução 720 x 1520 pixels, resolução HD+, 280 ppi, e o tipo de tela IPS LCD. O Multilaser G Pro, ele tem 6.5 polegadas, 720 x 1520 pixels também, ele tem 276 ppi, e o tipo de tela IPS LCD. E, aqui na tela do Multilaser G Pro 2, ele tem 6.5 polegadas, muito grande, 1600 x 720 pixels, ok? Uma resolução boa, HD+, ok? Mas não diz a ppi, essas coisas não, uma pena. A câmera traseira do... Agora vamos falar sobre câmera aqui. O Multilaser G, ele tem uma câmera de 5 megapixels na traseira, e uma câmera frontal de 5 megapixels também. O Multilaser G Max tem 5 megapixels na câmera traseira, e 5 megapixels na frontal também. A mesma coisa do Multilaser G, ok? O Multilaser G Pro, ele tem duas câmeras traseiras. Uma de 3 megapixels, e uma de 2 megapixels. Duas câmeras, já falei. Ele tem uma câmera frontal também de 5 megapixels, ok? E o Multilaser G Pro 2, ele tem uma câmera... Ele tem 3 câmeras traseiras, muito bom. Uma de 3 megapixels, uma ultrawide de 5 megapixels, uma de profundidade de 2 megapixels. E a câmera frontal de 8 megapixels, ok? O Multilaser G, ele tem a conectividade Bluetooth 4.2 e micro USB ainda, ok? Ele tem impressão digital, ok? Isso é bom. Eu acho que ele tem impressão digital, parece. Eu vou colocar aí na tela, ok? E o Multilaser G Max, ele tem a conectividade Bluetooth 4.2 e micro USB também. E aqui diz que ele tem impressão digital. Vou colocar mais uma vez aí na tela. O Multilaser G Pro, ele tem a conectividade Bluetooth 4.2 também. E micro USB também. E ele diz que tem impressão digital, mas ele tem, ok? Ele tem, eu sei que ele tem, na traseira. E o Multilaser G Pro 2, ele tem a conectividade micro USB também. Só não diz aqui o Bluetooth, mas pode ser 4.0, 4.2 também. Ou então 5.0. E, mas ele tem sensor digital também, na traseira, ok? Isso é muito bom. Pelo menos, né? Que tem alguns modelinhos que não vem com impressão digital. E a bateria. Vamos falar sobre bateria agora. O Multilaser G normal, ele tem 2.700 mAh de bateria. O Multilaser G Max, ele tem 3.000 mAh de bateria. Muito bom. Na verdade, bem simples. Essa bateria é de 3.000 mAh. E o do Multilaser G Pro, ele tem 4.000 mAh, que é considerado normal, mas é muito boa a bateria. Ok? E o Multilaser G Pro 2, ele tem uma bateria de 4.000 mAh também, ok? E vamos lá, galera. Vamos aos preços. O Multilaser G normal, ele tá custando em cerca de 600 reais. O Multilaser G Max, ele está custando 598 reais. O mesmo preço do G normal. E o G Pro tá custando 719 reais. Ou seja, pode pagar um pouquinho mais caro pra levar mais coisa. Na verdade, é quase a mesma coisa dos dois. Só que mais caro e com notch. E com certeza não vai atualizar pro Android 10. É triste. E o Multilaser G Pro 2 também é quase a mesma coisa do Multilaser G Pro 1. Que é uma decepção. E ele tá custando em cerca de 800 a 900 reais na loja da Multilaser. Então, essa é a comparação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho nas notificações que tá saindo muitos vídeos legais. Interessantes. E é isso. Até mais. E fui! Tchau, 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 tchau.